E aí rapaziada, estou apontando para você e mais um vídeo aqui no canal, o nosso vlog, a derrota aos 600 mil inscritos, se inscreva no canal, ative o cedinho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de vídeos, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react sem amigo, eu estou com sono e é isso mano, acho que eu já enrolei muito, bora lá, bora lá reagir as batalhas, deixa aí nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react e fé, chega de enrolação. Bora! Pronto o barão! Mano, ele é muito bom, ele é muito bom cara. É, mas não adianta, sabe que eu te espanto? Calma meu amigo que seu verso é de otário, ele acha que é a bolsa que eu vou com a facutária, hoje eu vou matar o cara que é o clone, que a rima mãe famosa foi citando o meu nome. Vai pra ele a linha, a rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Ela é muito bom cara, ela é muito boa. Tudo bem, você não é vencedor, ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor, hoje na batida é perdedor, quem ele respeita mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator. Calma seu demente. Prode, prode... Sua língua tá mais presa que a tua mente? Ele tá amassando mano, ele tá amassando. Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco, a minha língua presa nunca foi o louco, é melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto, mas você é o tubarão lá da rima improvisada, então vai voltar pra praia já que você não rima nada. Independente, mas aqui não vai ter justo, vejo o beat como uma água e sigo no fluxo, essa aqui é a parada seu otário, eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço desse que é o contrário. E parece o desenho do pica-pau, você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando uau. Alvara, salvara. Vai alvara na leste, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal, já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau. Já que você falou do pica-pau, essa derrota pra mim é a primeira vez nessa indústria vital. Bó, 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 salvara, salvara. Sem maldade, eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso. E sem maldade, você tem que vir buscar na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Tá ligado? Eu não julgo. Eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu vulgo. Você tá entendendo, na humildade, o Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha a verdade. Sua verdade é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. E agora você já mostrou como que você é vacilão. Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. Bó, 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 bó. Isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento. Do magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos do YouTube. Sem maldade, eu tô chamando. Cadê o Dorto Rancho Crutes? O magrão amassando, mano. O magrão tá amassando muito, mano. Grava de barra. O magrão foi amassado no primeiro, o segundo é o acréscimo em segundo tempo. Eu tô rimando alto, preciso a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Sim, mano. Pode arrancar meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia pra você rimar igual. 3, 2, 1, rima! Eu seria idiota de rimar igual o Breno's. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada Passou, hein? Passou 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 Se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão o primeiro, sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer. Ah! Eu sou cruel, mas eu sou de TV da Coronel. Mas venho na aldeia, te dê um coronel. Gostei muito dessa batalha, velho. Em base 3, 3, 2, 1. Você não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, tá ligado, você é um trouxa. Mano, você vai sair com a cara roxa. Manda pra você, faz assim, mas contra mim falta a força. Gagei. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o pedro vem da Norte, é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tá acabo de conhecer. Mas não vai ser, eu tô bem forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Amassou, Prado amassou. R.A.P. Calma, 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 calma. Eia, eia. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Você que não, falou até do mundo que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem dez rano, maliano. Mas assim também, tá ligado, né? Pelo, lá basta, lá basta, lá basta. Graças a Deus, muito bom. 1, 2, 1, rima. E há várias rimas, de várias cores, vários sabores. Por isso isso que eu faço com amor. No beat de Detroit eu não sou um dominador. Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar a gente. Com uma coisa que eu faço aqui. Por isso o mano, a rima, eu vou te amassar que nem eu fiz no Leste sábado, não! Não! Não, 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 não. Você não tem esperança! Você nunca perverte, você sabe eu tô nessa dança. Porque a minha alma é de criança! Você se fudeu, eu tô na aldeia, onde o velho que me cansa! E se eu vim falar de aluno, você já sabe que agora você tá no resumo. Você não entendeu qual é o chão, o cabelo da peste, eu sou filho do zulusão. O aluno supera o mestre! Bravo, bravo, bravo. Demorou, demorou. Abaçou, abaçou, abaçou. 3, 2, 1, e mais. Fala da Leste já tá difícil. Cê sabe que já fica impossível. Até porque cê sabe que eu te esbanco. Preto posturado, cê tá querendo a parte 2 do Ais Branco? Não, sabe que pra mim cê é cuzão. Realmente ele é filho dos ilusão. Só se for na Dureg, porque nas suas rimas não. Demorou, mas agora cê tô empregando. Quando eu tô fazendo rimas, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da Dureg, você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de menos. Ninguém é negão demais e vocês é MC de menos. Ninguém é negão demais. Ninguém é negão demais e vocês é MC de menos. Vão, 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 vão. Essa batalha foi insana do Beat Detroit, irmão. Essa batalha foi insana do Beat Detroit. Black Panther rimou muito. Zulusan, irmão. Muito JP, irmão. Muito Brenos rimando muito com seu flow. Detroit, insano. Super power. Gang, 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 gang. Aguinha boa, mano. É, cês tem que beber água, mano. Beber água é muito bom. Se inscreva no canal. Tive o seu link. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5 é top 10. E MCs e deixe nos comentários sugestões. Sugestões de batalha que vocês querem. Qual faça? React e reação aqui, mano. Não sei por que que eu travo ainda lá. Mas é isso aí, mano. Tô desde madrugada gravando. Tô com sono. E é isso aí, mano. Sei lá, mano. É a vida, tá ligado? Deixa o like. Todo dia eu vou pedir like só pra te encher o saco. É isso aí mesmo. Você vai ficar irritado.